Não perdi as esperanças Pois é, e finalmente chegou o grande dia O lançamento do primeiro DVD da Malta Depois de quase 10 anos Mais de 50 ou 60 músicas Já publicadas, né Quase 5 álbuns, o quinto provavelmente Vai ser lançado agora, próximo DVD Eu acho que a gente conseguiu, depois de muitos meses Reunir um repertório Onde conte a história da Malta Nesses quase 10 anos Nesses quase 5 álbuns Então foi bem bacana Tem quase 30 músicas em um DVD Entre elas, regravações De todos os álbuns, tem alguma coisinha de cada álbum Músicas inéditas E uma seleção ali de uma homenagem Que a gente faz ao rock E à música nacional mesmo Fizemos melodies e regravações e covers Então tá um trabalho Magnífico, eu espero que todos gostem É isso Então tá um espaço A gente faz com um дело